Bem pessoal, deixei aqui na descrição um trabalho muito interessante feito no Reino Unido sobre o desfecho, as consequências das pessoas não vacinadas que pegam Covid, em especial Covid grave comparado às pessoas vacinadas. Esses países que envolvem o Reino Unido são países que tem saúde pública organizada e tem uma seriedade muito grande até por ter maiores centros de referência de saúde na Europa. Então são trabalhos confiáveis. Vou deixar aqui na descrição um trabalho que envolve também meta-análise que junta outros trabalhos também que foram encontrados sobre o tema. E o que é que se observa hoje em dia, Júlio, 2024, que um trabalho desse impacta a gente? Impacta porque além da gente saber que a vacina da Covid, ela protege as pessoas contra a Covid, depois que o tempo foi passando, a gente sabe que é necessário as doses de reforço. Só pra vocês entenderem, cada vacina tem suas características. Tem vacina que você toma uma dose só e pronto. Ah, Júlio, por quê? Porque é mais fraca a que tem que tomar todo ano? Não, é porque o vírus é diferente, a capacidade de mutação do vírus é diferente. Então existem vírus que eles são muito estáveis, né? Então ele não muda muito. Existem vírus como o vírus da Covid que tem uma mutação muito intensa. Então não é só necessário você se vacinar, é necessário você estar tomando doses de reforço. Porque essa dose de reforço vai dar um boost no seu sistema imunológico, ou seja, seu sistema imunológico vai estar protegendo mais você, produzindo mais anticorpos. E além disso, a própria vacina muda e dá um estímulo diferente pro seu sistema imunológico, né? Algumas vacinas, pra vocês entenderem, né? Que não é algo só de Covid, como da gripe já ação dessa maneira. Então você precisa dar uma dose de reforço. Por quê? São vírus instáveis, que eles mudam o tempo todo, pegam muito rápido e são sazionais. De tempo em tempo a gente vê aumento de número de casos, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Não deixe as fake news, as mentiras, né? A te afastarem da vacina. A vacina é a forma segura e eficaz pra gente estar protegido contra a Covid, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aí que eu tento responder.